Neste último final de semana foi realizado a quarta edição Pesca Zero para limpeza do Rio Machado em Cacoal Uma ação solidária que ajudou a retirar muito lixo do rio É um dia de limpeza do Rio Machado onde não se pesca e se limpa Isso é o Montanha que coordena através das PEC O Montanha ele faz toda a coordenação, ele organiza, ele corre atrás de patrocinadores E ontem foi um sucesso a operação, mas na realidade é uma operação que não deveria existir Porque tirar lixo do rio, numa cidade de quase 100 mil habitantes parece uma coisa absurda Não deveria existir isso, mas infelizmente existe Foram aproximadamente uma tonelada de lixo retirado do Rio Machado Sendo a maior parte garrafas pets e sacolas plásticas De acordo com o chefe da Defesa Civil, normalmente a quantidade de lixo retirado costuma ser bem maior Mas mesmo assim o saldo foi positivo, já que qualquer sujeira retirada do rio já vale muito a pena O que foi retirado ontem pode parecer pouco se falarmos que foi retirado uma tonelada de lixo do rio ontem Mais uma tonelada que encheu um caminhão, porque lixo descartável, principalmente garrafa pet Foi muito lixo Tinha pneu de caminhão, tinha pneu de moto, pneu de carro, tinha televisores velhos, tinha carcaça de geladeira Tinha de tudo, mas o maior volume de lixo ontem foi o descartáveis E eu posso afirmar que 80% desse lixo não é produzido nas margens do Rio Machado Ele vem de outros rios e principalmente o Rio Pirarara, o qual nós estamos já de olho Falei hoje com a prefeita, né? A gente conversou bastante sobre esse lixo, é uma vergonha para a cidade Mas o Pirarara nós vamos ter que fazer uma operação intensiva Ser mais rigoroso na fiscalização, porque o Pirarara está sendo campeão de jogar lixo dentro do rio, né? Tem o Tamarupau, o Salgadinho, também polui a água com o lixo Mas o Pirarara tem sido o maior volume de lixo E ontem eu pude reconhecer muito lixo que eu tenho visto às margens do Pirarara Nós retiramos do Rio Machado ontem O evento reuniu centenas de pessoas que participaram da limpeza Que além de conscientizar sobre a preservação do rio Eu creio que foi um número expressivo, muita gente participou, passa o dia Vem, às vezes não vem, não traz barco, não traz nada, mas vem para somar Eu acho que nós poderíamos ser aí uns formadores de opinião E começar a partir de nós que gostamos desse evento, que participou esse final de semana De estar divulgando mais essa questão, batendo um pouco mais Denunciando, né? Quando se vê jogar lixo no rio Eu acho que nós precisamos colaborar, é vergonhoso, não pode É uma operação que foi muito bonita, foi uma coisa muito nobre Mas é vergonhoso você tirar lixo do rio que foi jogado por mãos humanas Não é um desastre da natureza, nada É lixo que a população joga no rio, aonde a água vai e vem para o rio Machado Então é vergonhoso Após a coleta, foi servido um costelão aos participantes Música 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 Música